Então, zapping e tal, CMTV, e de repente... Aparenta bem! E eu fiquei maluco, obviamente. Eu parei o meu discurso que estava a ter e foi tipo... Giro. Quero ver, é o presidente, estamos cá. Favela venceu. Se o Bigs ganhou, ganhámos todos, ou não? Eu estava assim mesmo. Então, acaba com eles. Fala com eles! Como é que é, Maltinha? Sejam bem-vindos ao último episódio da Casa de 50 de Veredictum. Uma tertúlia dedicada ao Hip-Hop. E onde temos inputs muito bons sobre a cultura do Hip-Hop português. E também os meus. Let's go! Tu gostas de fazer essa, não é? É pá. Mas parece que estou sempre... Esse Let's go fez-me lembrar alguém. Pois é, pois é. Estavas meio inspirado. Deve começar de novo. Estavas meio inspirado. Como é que é, rapaziada? Estamos aí. Estamos aí. Dormiram bem? Fala lá. Desculpa, eu preciso destilar um bocadinho. Estava a dormir. Vou contar-vos esta e vocês vão pensar. Olá, Paulo. Tu tens uma vida. Que putz. Rapazes vão dizer isso. Partiu o estrado, já, com a minha dama a dormir. Fácil. Estava a dormir. E às sete da manhã, eu estava a dormir na minha cama, sossegadinho, não sei o quê. Às sete da manhã, ouço. Pá! E eu... Quem é que dropou uma bomba aí? Uma bomboca? King Biggs? Que está aí também. Nos mídia. Nos mídia todos. É, o meu estrado partiu sozinho. E ficou assim... Sabem? É, é. Sabem? Vocês até viram. Ficou val. Ficou ali meio val. É val de câmara. E tive que, às sete da manhã, puxar colchão e eu gosto de dormir na sala. Por isso marcas que tiverem aí uma cama. É. Com forma, B. Uma cama dinâmica. Como é que estamos, B. Pode ser um bom estrado. E, by the way, se vocês estiverem naquela mudança e estão agora a comprar a casa e a comprar a cama e não sei o quê, IKEA, muito cuidado com os estrados do IKEA. Caraca. Porque aquilo não está a segurar bem. Eles estão a ganhar na publicidade, mas estão a perder na cama. É verdade, é verdade. Eu sei que eles estão aí na voga com as publicidades, mas na cama estão a perder bué. Estão a perder bué. Porque, de facto, é que eu não sou o indivíduo com excesso de peso. Não, estás bem. E a minha companheira também não é. Vou já dizer aqui. É a minha puxa. É a minha puxa. É a minha puxa. E, no entanto, aquele estrado não nos aguentou. Vocês são os quentes. Vocês são os quentes. Os invísimos a verdade porque eu sou pela verdade. És pela verdade. Eu sou pela verdade. Tu és quem fala. Eu sou esse gajo. Só te julgas. Uma coisa gira que é... O Cristo lançou o Tô Cá em Cima e... Tô Cá em Cima? E tu não, né? E eu não. Tu não. Cada vez mais em baixo. É curioso. Cristo lançou o Tô Cá em Cima. Um ego triposipo. Muitas saudades. Saudades. Saudades de Cristo, pá. E eu referi coisas importantes. Tens de perguntar aos jogadores dele quem é que já os meteu a ganhar a final. Apois. Apois. Isto é muito importante. Também curti o flex do Tu Tás em TikTok se eu estou a lutar em ringos de kickbox. É uma dica. É uma dica. E também aquela que sempre previu que ia ser underrated. É uma barra, pá. Se bem que é um flex ser underrated. Estás a ver? Isso são perguntas. Pensei nisso. Pensei nisso. Pensei nisso. Pensei nisso. É essa dica do amor das... Ele também falou disso, já. É tipo, do amor das ruas. Ou seja, ter o amor das ruas ou o amor do banco. Eu acho que, claramente, pelo rumo deste podcast, eu acho que é o amor das ruas. Mas tu queres o amor do banco, né? Eu quero mesmo acima de tudo é um estrado novo. Vocês vejam lá. Mas é preciso o amor do banco para isso. Mas é preciso o amor do banco, percebes? Por muito caso, o amor das ruas... As ruas não estão a dar cama. Se eu não estou a resolver aquele val que ficou a minha cama... As ruas não estão a dar cama. É um equilíbrio. Eu acho que um equilíbrio é fixe. Estão a gerar um pica. Mas não estão a dar estrado da cama. É verdade. Mas receber as flores é bom. É importante. Cristo é um gajo unânimo aí também no game. É. Por acaso, a última ideia... Ideia, não. A última cena que me fez lembrar o Cristo foi quando eu estava na bec do Real Punch na batalha com o Abismal, não sei o que mais. Ah, iai, iai, iai. E o bode a pessoa criticá-lo de louco. Vocês sabem quem é que é o bode, de certeza. Vocês têm que ir procurar. Não, mas isso foi bode a estranho. Nós comentámos isso. Isso foi bode a estranho. É bode a estranho. Aquele careca. Aquele careca. Não, pá. Imagina. A mim é a cena, tipo, public battle rap. Sim, sim. Pro rap. Outra coisa. É outra cena, é. É outra cena dentro do mesmo jogo. É aquele careca. E eu, não, careca, aquele gajo é Cristo. É o legit Cristo. É o legit Cristo. Você não conhece. É o legit Cristo. Já, já. Já. E, olhem, acho que isto foi o primeiro avanço do Cristo, do próximo álbum dele. Yes, sir. Cujo nome, eu não sei se é Another Situation, mas eu acho que é. Acho que se chama Another Situation. Frase icónica. É, frase icónica. Frase icónica de Cristo. Frase icónica de Cristo. Verdade. Já, e curti. Curti. Acho que está mesmo o registro dele. Yes, sir. A cuspir facts, mas não muito acelerado. Yes, yes. Mesmo é pausadamente. Yes, yes. O som até tem um tempinho bom. Tem, tem, tem. É o bom. Depois das cenas, sim. Um refrão ok, também. Sim. Estou cá em cima. Estás? Não, estava só. Eu estou cada vez pior, malta. Vocês sabem. Vocês sabem que isto é muito grave. Por isso é que temos de procurar o amor do banco, no fundo. É verdade, é verdade, é verdade. Faço um donation. Pela cultura. Sabes que eu acho que é graça disso. Mandar aquela cinquentinha pela cultura. Pela cultura. Sabes? Pela cultura iam-te mandar cinquenta e seis minutos. Estou para o show assim. Pá, olha, não sei se te fazer parar a ponte se ajudava ou não, mas pelo menos aparecia nas notícias. Ah, pois. Estão verdade. Estão verdade. Estão verdade. Pá, eu achei delicioso. Estavas tudo contente ontem. Man, real shit. Pá, eu estava, não sei o quê. Estava a jantar. O que estavas a jantar? É, não é. Foi peito frango com arroz. Agora estou só assim. Tipo, um gajo chefe mal da barriga, está... Peito frango com arroz e às vezes é sopa, só. Eu estou assim. Perdido três quilos em sete dias. Estamos aí. Dá certo. Siga-nos para mais dicas. Siga-nos para mais dicas. Se quiser perder peso. Então, zapping e tal, CMTV. E de repente... Aparenta bem. E eu fiquei maluco, obviamente. Eu parei o meu discurso que estava a ter e foi tipo... Giro. Quero ver. El Presidente. Estamos cá. Favela venceu. Subix ganhou. Ganhámos todos, ou não? Eu estava assim, mesmo. Se ele apareceu na TV... Pronto. A descrição era... Rapper corta a ponte. E até agora, sem nenhuma consequência. E eu pensava... Isto foi... Imagina, o clipe saiu há quatro meses. Para já já pescaviu. Para já já pescaviu. Foi para aí o quê? Outubros. Outubros de novembro. Foi para aí, não é? Final do ano. Foi final do ano. Sim, outubros de novembro. Mas vamos meter a outubro. Opa, o clipe foi gravado antes. Sim, sim. Epá, isto já foi hábua. Já não me conta. Já não. Portanto, Sam... Chegaram um bué da tarde ao acontecimento. Yeah, Sam e mídia, fuck you all. Yeah, yeah. Fuck you all. Mas eu pensei sempre... A Sam não te manda estratos. Não, não, não. Mas o que eu achei giro, eu fiquei a pensar, pronto. Se alguma pessoa, na casa dos 50, for procurar então King Bigs e for ouvir músicas de King Bigs, eu gostei muito de imaginar as reações que queriam haver. E também a questão de não perceberem nada. Yeah. Muito suega lega ou tropa. Yeah. E os cotas iam ficar bem à toa. Yeah, é que eu sinto que sons de rap, para quem não está dentro do universo... Não, mas há sons de rap que... Há sons que conseguem. Tipo, se mostrares um bispo... Não, se mostrares este do Cristo, a malta vai ouvir que é tipo, ah, estes gajos do rap... Tem umas rimas. Tem umas rimas. O rapaz até rima bem. Agora, tu vai mostrar King Bigs e vão ver o clipe do gangsterismo. Primeiro vão ver o Gula e o Cosmo a jogar vasca, de repente, no início, para a coisa. Eu comei frangassado. É frangassado, é dizer que não trouxeram o molho, não trouxeram o molho. E depois acabou a vidigueira também. Não há vidigueira para ninguém. É verdade. E depois o clipe também é um clipe dinâmico, com os rapazes. Mas se vocês forem ver o último som, que já vamos falar dele também, também tem os rapazes lá todos e vão pensar, ah, isto é tudo, bons rapazes, rapazes simpáticos, trabalhadores, que não têm qualquer problema com a justiça e pronto, eu não sei se é King Bigs, é o nosso melhor cartão de visita para homens da casa dos 50, que votam outros partidos, que eu vou dizer o nome. Não vou dizer o nome. Eu agora estou a comparar essa reação com aquela do Vince Taples, lembram-se? Está uma gaja cristã a reagir, a noção dele, e depois ela lupa os nidos a bostos e começa a chorar. Isso é ganda vídeo. É a versão que nós temos. É a versão que nós temos. Mas não percebo mesmo o alarido, porque chegou tarde, não houve nenhuma falta. Ah, mas nem a cena de cortar o aponto. É isso. Imagina. Não, mas sabes que antes, para além de notícia, não sei, houve uma notícia, não se foi no... Qualquer coisa de Digest. Eu vi a notícia num... pá, num desses sites. Eu vi alguém dizendo o sapo. Ah, eu acho que foi o sapo. A minha questão é quem é que vai ao sapo ainda em 2024. É verdade, é verdade, é verdade. Mas pronto. É verdade. Mas acho que há uma cena que eu ouviu o 4, o sapo, o rapper, não sei. É, o rapper. E estava lá, e o título era uma cena tipo... Não sei se era rapper português, mas é tipo, El Presidente. Ah, sim. Era o mesmo El Presidente. E é. E é agora. E eu pensei... Eu vi e pensei, olha o seu galego. Exatamente. Mano, e há, isto agora, à altura de legislativas, faz todo o sentido também trazer o Biggs para os mídias, não é? É verdade. Para trazer o Biggs para os mídias. É verdade. Eu acho que o Biggs vai ser presidente de uma junta de freguesia. Eu sei que o Plutónio tem essa intenção. Sim. Mas eu acho que o Biggs até pode chegar lá. Pode ser os dois, não é? Pode ser os dois. Pelo menos o presidente da junta do Monte da Caparica, o Biggs um dia tem de ser. E portanto fazemos aqui o rapto. O Tony é o Caminés? A fazer a dica dele? Sim, está a fazer a dica dele. Está a fazer a dica dele? A dica dele e bem. E bem, e bem. E pronto. King Biggs, pronto. Não sei se tiverem mais ideias para alguém. E mais aldeias para o Biggs também. E mais aldeias para o Biggs, de facto, conseguir. A aldeia também sabe. Chegar lá, já. Mas já, para tu seres de onde eu sou, tens de ser um dedico. Para tu seres de onde eu sou. Isso é um refrão ou não? Isso é o highlight deste sonho, na minha opinião. Mas olha, o Cosmo teve melhor, na minha opinião, do que teve, por exemplo, no remix do... Ajudei. Do respeito ao crime. Do respeito ao crime, é. Do respeito ao crime, é. Eu acho que ele esteve melhor. Trouxe barras. E aquela dica, tipo, não chores no meu funeral. Deixa de ser... 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 A ideia é essa. Mais ferros que a cirurgia. Yeah, yeah, yeah. É sempre referida a metalúrgica. E, finalmente, alguém trouxe a correta indústria do ferro. Certo? Muito importante. Não, Cosmo... Como é que é ter um game qualquer? Não, não. Não, Cosmo mesmo trouxe a indústria correta para o que quer referir. É verdade, é verdade. Neste caso, não é metalúrgica, é cirurgia. Sim, senhor. E, portanto, Cosmo, obrigado também por ensinar-nos as gerações mais novas. É verdade. Muito importante. É verdade. E isso não dá na CMTV, boy? Não. Pois não. E isso não dá na CMTV. E não percebo. Também não sei se era o melhor cartão de... Não sei bem. Sim, entre King Biggs ou Cosmo da Gun. Já, está ali. Não sei o que é que a TV prefere. O que é que a TV prefere. Olha lá, os guetos não pararam a ponto também. Mas foi... Mas aquilo foi meio combinado. Foi combinadíssimo. Então, não há ninguém a ponto. Houve um requerimento. Provavelmente, é. Houve um papel assinado. O Biggs também. Não, também... Vocês é que não viram bem. É que não viram. Eles meteram os carros só por uma precaução. Porque o Biggs é da velha guarda. É para lavar. É dos anos 80. Já passou a ponta em cima. Ele falou com ele próprio, porque ele é da psiquiatria. Sim. O que é que lhe bate? Ninguém lhe bate. Ninguém lhe bate. E ele fez, já. E bem. E bem. E bem. E ainda um beijinho. Para a semana na CMTV. Podcast português. Era tão bom. Eu aposto na CMTV. Não sei se era. Estava bem, pá. Achas? Não estou a aparecendo lá de nenhum. Rapazes, já não estou a ver. Não estão a ver. Ao menos mete-me na CMTV. Também não estamos aí nos polémicos. É verdade. Ainda. Tiago Vski. Nós estamos de olho... Sim, o Biggs. Nós estamos de olho... A manhã sabe porrada ver. Nós estamos de olho em ti. Bem, vamos continuar. Vamos, vamos. Tiago Vski. Não lançou. Caveira 2. Tiago Vski não lançou? Tiago Vski não lançou. Estás a balançar, pá. É verdade, é verdade. Ele não para. Cuts. Caveira 2. Yes. Beat tape zorra. Caveira. O primeiro. O OG. Já tinha funcionado muito bem. E este não ficou atrás. O CUT! Aí não saiu nada. Aí saiu o fraco. Foi bué da pôs hoje. Foi fraco, já. Desculpa, tio Cuts. Olha, tio Cuts que fez anos alguns durante esta semana. Por isso, podemos aproveitar para mandar aquele bem-haja. Parabéns, tio Cuts. Um beijinho até. Sim, eu mandei logo. Tu mandaste... Eu mandei logo porque tu soube. Tens beijos com o CUT também. Eu gosto de respirar no pescoço dos meus rapazes. Depois digo no homo e digo... Um grande abraço de parabéns ao tio Cuts. Verdade. E que o nosso grupo de WhatsApp continua vivo. Continua vivo. É isso. Sim, é o nosso desejo. O nosso desejo para 2024. Olha, só queria dizer que G41, para mim, beat do ano e pronto. Não, não. Estamos em janeiro e és o mais burro do ano. Já estás. Será o teu aldeus? Sou uma barra. Saudades desse vídeo. É verdade, é verdade. Mas em janeiro já estás a puxar essas. Já, já. Estás bem emocionado. Vou gravar 16 e depois te falo aqui as coisas. Quer ver nos veredicto um award? Se vais puxar esse beat. Tenso. Com uma rima minha em cima. Porque eu sou assim. É tudo para mim. Sim, sim, sim. Mas sim, mas temos... Claro, temos aqui excelentes beat. Sim. Eu acho que começou o Bué da Bans. G41 é o meu favorito. Acho que é mesmo tipo... Eu até disse no grupo quando ele nos mandou que foi tipo... Se meteres aqui um dos bons a rimar, isto é Certified Bangor. Cuspiste 16. Cuspiste 16. Tu mandaste só para mim e para o Cachifre. Tive-te vergonha de me mandar para o Cachifre. Mas matei-me. Mas matei-me. Mas matei-me. Tiveste bem. Tiveste bem. Pode confirmar. É Tuga não está pronto. Não está pronto. Nem vocês estavam. Não, não, não. De tudo. Mas já, teve um começo forte esse álbum. E os beats são curtos. Também é bacana. Sim, martelo. Abro muito bem com o martelo. Sim, sim. O track mais longo é tipo 3 e 20. É isso pá. Até falámos com ele sobre isso. E eu acho que é... Pronto. Quando estamos aqui a falar de loops. Não vale a pena ter me meter um loop de 3, 4 minutos. Nós já... Podem ver várias exceções. Sim, sim. Em que há variações. É isso, é isso. Quando é muito complexo. Há um beat switch. Não sei o quê. Agora, se é um loop, se é sempre o mesmo loop, não faz sentido estar a meter 4 minutos e não sei o quê. Como mais vezes acontece. E o Cuts até falou disso, que agora está a apostar em meter, mete o loop. Pronto, mete aquele loop. Mãe umas repetições de itens e pronto. E dá para perceber a ideia do beat. Beatmakers agora vão ficar triggered contigo, vão estar a fazer beats de 10 minutos. Mas beats mesmo que vão fazer viajar. Mas ninguém ouve. Ninguém vai ouvir. É verdade. Não, nós ouvimos. Só tu julgas. Sim, nós ouvimos, mas depois não falamos. Ah, não faz assim. É assim, boy. Entrar em 2024 com mania. Vou levar na cara. Vamos parar com isso. Tem, tem. E vamos falar de, para mim, o meu carimbo, vera dito. E o meu também, porque eu já sei o que é que vem aí. Ok. E o meu carimbo também. E eu tinha aqui guardado. Ah, ok. Agora puxavas um som que não estava a pensar e era tenso. Vato. Vou falar. David Carreira, meu filho. Não soube. Não soube. Não soube, meu filho. Por isso é que gostava nas trends. Ou não, do Twitter. Não sei. Estou a ver David Carreira, não sei. Hashtag o meu filho. Eu estou tipo, o que é que se passou, boy? Dead. Minha. Não, dead. E ela lançou um som. Ok, ok. Mas, Vato, fala para aí. Fogo, mano. Produção. De prazo. E intro de prazo também. Temos algumas palavras. Olha, escapitação, mix e master do nosso BF Dan também. Também, olha. E aí, Dream Team. Dream Team, já. Dream Team montada, pá. Mas, pá. Beat sinistro. Sinistro. Beat Alcohó Club. Beat Alcohó Club. Mas o Vato teve boa altura. Já, teve bem. Mas o Vato. Crazy, meus. Que desquece. E o clipe também está muito giro. Tá, tá. Mandou só uma pera numa G. E whatever, Vato. Como tu gostas. Como tu gostas. E, pá, já. Grande da sua, já. Para mim, carinho da sua. Já, concordo. Vocês ali, a meio do sono, não ouvem o Nameless? Ou eu estou a ficar maluco? O Nameless? Eu ouço um Ai, Ai, Ai. Que parece bom o Nameless. E pode não ser. E vocês, aí. Que estão desse lado. As 30 pessoas que estão desse lado. Eu quero que vocês me ajudem com essas. Onde nós estivemos, onde nós estamos. É verdade. É verdade. Eu acho que é janeiro. O pessoal está meio deprimido. Acho que não. Eu acho que só estão agora. Estão tão reais. Se vocês querem ser reais. Se vocês querem que os vossos amigos sejam reais. Não, vou mesmo dizer aqui. Partilhe. Se vocês gostam mesmo do nosso podcast e estão a ouvir neste momento, vocês têm que dropar aí o like. É aí. Para com isso. Para com isso. Vou matar a biju à frente toda a gente para traumatizar. Para com isso. Se este vídeo chegou cheio de likes. Não, para com isso. Para com isso. Não, estou a meter chanes na biju no próximo episódio. Não, e grills. E grills. Fixo ou não? Pode ser. Grills, elas já não têm bem dentes. Até mais fácil. É placa. É placa. Boa, rapaz, também estão... Estou a brincar, não sei. Grills na boca espata para os dentes estragados. Não estou a par de dentição, não estou a par de dentição de... Não se escorre porque eu tenho uma boa dentição. Por acaso, olha, até te digo que eu... Imagina. Ser polémico. Não, eu gosto de dizer. Quanto mais dinheiro e flex há, pior... São os dentes? Não, pior dentição há. Industrialmente falando, vou-vos explicar aqui. Ok, é. Em Portugal. Jogadores da bola antigamente. Boy. Yeah, crazy. Não, o próprio Ronaldo. Lembram-se dos dentes do Ronaldo, do Josué, todos. Yeah, yeah. Crazy, estás a ver? E rappers também têm esse potencial. É verdade, é verdade. Mas acho que estamos bem dentição até de rappers, pá. As grills vieram ajudar muito o rap. Vieram. Para mim, as grills ajudaram... Mas, teoricamente, não sou fã de todas as grills. Estavas a ver? O que é que... Gosto de grills completas. Ah, é? As vezes, o Flora ainda está a crescer. Parciais não estou a curtir muito. Ah, eu curto mais de parciais. Estás a curtir parciais. Tipo, aqueles que têm uma... Só um gosto. Só umas tipo... Isso é uma croa. Estás tipo meia. Desvitalizaram. Desvitalizaram. E aí. Não, mas há uns que é só o contorno do dente. Epá, eu sei tanto disto que não sei explicar. Mas há uns que é só o contorno do dente, nem o dente todo. Tipo, mostra o dente, mas tem controle. É tipo, pouco. Pausa ou não? Não, não, ok. Porque é pouco. Mas agora, quando é tipo, seis dentes, e depois dois deste lado. Estás a ver? Já não... És completo logo. Yeah, yeah. Mas vale o guardar, não é? Porque é mais por causa da organização. Esperar aquela grana... Eu tenho um bocado de toque. Eu tenho um bocado de toque e aquilo não está ali bem organizado. Esperar aquela grana que a tua tia te dá no Natal... E continuar a dar-se até... É verdade, é verdade. Isso pode ser um... Fazer aquela conta para o pançar para as grills, no fundo. Com o depósito a prazo também. Depósito a prazo para as grills, não é? Para as grills. Sacar o PBR para as grills, não é? Fá crédito da vida só. É grills. Yeah. Wee bowling. Quem é que foi o primeiro? Foi o NG para aí ou não? Já, foi. Tem que ter sido. Não sei, não sei. Também sou novo. Se calhar me sou a G. Aqui na Tuga, não é? Aqui na Tuga. Primeira referência de grills, é quem? Para mim é NG. NG é? NG é, também, sim. Para mim é NG é. Um momento para nós, não é? Nossas gerações. Sim, sim, é isso. Mas qual música mais icónica de grills? Para mim é Zizi. Claro. Sentir o sabor das minhas grills. Yeah. É verdade. Ganda projeto. Yeah, é verdade. Ganda projeto também. Ninguém falhou, pô. Ninguém falhou. Yeah, por acaso. Yeah, por acaso, é verdade. Há quem gostou, mas ninguém falhou. Não, não, não. Curioso, é? Não, não, não. Gostei, pronto. Gostei bem. Vá-te, carimbo. É aquela. E é aquela. Agora estás. Estás incendiado. Yeah, estás incendiado. Vá-te para aí. Carimbo para dois. Quem é que seria o teu carimbo? O meu, não. Acho que também ir para o VAC. Também ir para o VAC. Ah, ah, ah. Temos carimbo da semana. Fogo. E teve aí competição de peso, mano. Com o Bigs e o Cristo. Sem sim, por acaso. Bigs e o Cristo. Bigs e o Cristo. Começaram logo de semana. Foi o quê? Foi domingo que saíram os shows? Assim. Ou sábado ou domingo. Já saíram logo. E eu pensei, vai ser difícil. Depois chegou o VAC. Gandação, mano. Gandação, é. Foi a última da hora. Foi aquele gol aos 90. Foi, foi, foi. Foi gol aos 90. E, bem. Já, estilo mega cru. Cuspiro bacano. Chegou daquela dica do referão. Tipo, mete lá o referão agora. Ou... Que ele mandou a mãe. E tenho quase a certeza, mano, que o Nameless tem ali um end-lib. Eu tenho quase a certeza. Isso é um ai-ai-ai. Mas há mais ai-ai-ai. Sim, há mais ai-ai-ai. Não é bem assim. Não. Há mais, tipo, mas tipo... Também há mais Let's Go. Mas agora, no início do episódio do Opai, nós sabemos quem. Há mais Let's Go, é o Brasil. É a mesma coisa que o ai-ai-ai. Mas Let's Go com a cabeça para trás. É verdade. Baitaste ou não? Baitaste. Eu acho que não é baita. É influência. Influência, sim. É muito giro. E ai-ai-ai-ai. Não é moço. E ai-ai-ai. Está bem. Mas, por exemplo, agora estou-me a lembrar, tens um som, acho que foi o Billy, e acho que foi o Billy daqui do Kronik, que tem um ai-ai-ai. Sim, sim, tem um ai-ai-ai. Mas é diferente, é aquele ai-ai-ai-ai. Shout-out, vai. Shout-out, vai. Grande ação, mano. Grande ação mesmo. E agora, vamos para os nossos fãs de Battle Rap, tivemos uma grande battle que saiu. Posso desir contra a grossura. Importante referir. Boa battle. Esse conceito está mega fat. Pois está. E shout-out. E shout-out. Mesmo com os maneirismos. Mesmo com os maneirismos. E alguns boys. O grossura. E nota-se que vem battle rap. Nota-se que vem battle rap. E nota-se que não foi só fazer porque estava em vogue ou porque há battle rap. Possível um gajo está a par das cenas. E também é um boy criativo dar esse charote também. E aí fez uma cena. Mano, mas o Silvio teve incrível. Mas o grossura para mim, boy. Aquelas expressões do... A imitar o Wilson. Sim. A rir-me sempre. A fazer cena com a cara. E o host, boy. E o host. Sempre a mandar barulho. Respeito ao artista. Respeito ao artista. Respeito ao artista. Respeito ao artista. É craio. Muito bom. Muito bom. Gostei. Incrível. Pronto. E falando de Beto. Espero eu. Para continuar essa... Sim, sim, sim. Não, como é que era a liga? Era pick-up a bars. Pick-up a bars. Pick-up a bars. Não, vamos começar a falar aqui. Não, vamos começar a falar. Não, o que acho que foi a única battle que vi esta semana. Verdade. Ah, não. Sim. Houve mais algumas. Houve sádico Joker, não é? Houve sádico Joker. Uma boa battle. Sim. Uma boa battle também. E houve um lacalha também. Sim. Também de sádico. O chifu sádico. Yeah. Também. Também o houve. Essa eu não vi. Está no YouTube. Mas está no YouTube já. Está tudo no YouTube. Está tudo no YouTube. Podem me fazer em ver. Também está everywhere. É, só tem que estar em todo lado. Yeah, yeah, yeah. Não, sai battle às 17 e depois às 20. Yeah, sabe. Isso é duro. Yeah. Isso é duro. Fala em battles. Pick-up a bars. Não teve face-off. Não teve face-off. Não teve face-off. Mas Cachif fala-nos de face-off. Fala com eles. Cachif agora mesmo. Esta semana estive num face-off. Vai acontecer, pessoal. Nine Millers contra Eddie Ventura. Oh shit. Vai mesmo acontecer. Oh shit. O vídeo deve sair. Deve ser quando nós já lançámos este vídeo. Achas que sim? Pelo menos no Patreon, yeah. No Patreon deve estar, de certeza. Ok. Mas já, está bem boa a face-off. Estive lá. Custou tudo. Curti bem. Como é que estava a energia? Está mais sério. Ok. Está mais sério, mas há assim uns incendiários, estás a ver? Ok. Está um bom equilíbrio de sério e assim um bocado abacalho. Pelo que nos contaste, tivemos um quente lá a ser host. Ah, já, tivemos um gajo muito quente. Muito quente, né? O Ryder esteve lá, pessoal. Ryder é o host. Respeitar a banca. Ah, já, respeitar a banca. Respeitar a banca. Percebeste se foi ou não consegui perceber? Tipo, foi uma ajuda entre a equipa e ele fez as suas próprias perguntas também. Tipo, juntou os dois. Ok, ok. Yeah, yeah. Quando eu tinha curiosidade de dar uma cena, fazia a sua pergunta, mas tinha tipo um guião, vá. Ok. Mas já, acho que esteve boé bem, saiu boé bem, boé dinâmico. Yeah. Ok. Os dois MX estavam muito picados ou...? Não, estava com um bom ambiente de respeito. Estava com um ambiente de respeito, yeah. Ok, ok. Não, acho que vai ser boa a battle, yeah. Sim, sim, sim. Na animal, teve um bom tempo para escrever e tudo. Comeback de 9. Comeback de 9. 10 anos depois. E espero que comeback do Eddie. Comeback para o Eddie que eu quero ver. Isto é pessoal. Isto é pessoal. Isto é pessoal, yeah. A roda do Paulo é pessoal. Yeah, yeah, yeah. Yeah, mas... Mas já, não, está a dar o face-off, já, e vai acontecer o evento. Let's get it. Yeah. Let's get it. Yeah, yeah. Sim, senhor. Vai chegar no evento. Está fechado. Está fechado, está fechadinho. Veste bem. Tua prima é o Raminhos. Olha, não, não sei o Raminhos, era tão gero. Estamos em quanto tempo? Estão a dizer, estamos bem? Eu vou gozar, já. Estamos bowling. Estamos bowling? Estamos ballers. Estamos ballers. Tens recomendações de vida? Olha, por acaso comecei... Olha, vou fazer uma recomendação. Vou fazer uma recomendação porque foi um som que eu tive mesmo a ouvir a semana inteira. Que, pronto, para quem viu o Dave, o álbum de Lil Dicky também saiu, portanto, com os sons que foram integrando a série. Nem diz o nome do álbum, né? Diz lá o nome do álbum. Não, B, diz tu, B. Qual é o nome do álbum? Não sei. Pinnath. Já, também podre. Pinnath. Pinnath. Era o... Sim, sim, está com o certo. Com a série, já. Mas há um som, que é o Ali Song, que é o som para a Ali. Ele canta, não sei se na primeira season, na segunda, já não me lembro. Primeira ou segunda. Acho que foi a primeira a segunda. Pronto, acho que foi logo na primeira ou na segunda. E na altura ficou-me no ouvido. E agora saiu e é tipo, já, estou a ouvir em loop. Estou a ouvir em loop. E o Mr. McAdams também, que é na terceira season, agora nesta mais recente, acerca da Rachel McAdams, da atriz. Pronto, esses três filmes, por acaso, entraram um bué. Sei que o Ha 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 é o que estava a ter. Pá, eu curti o bué do Harrison Ave. Harrison Ave, já. É um storytelling bué bacana. Isto já virou a última season. Já, já. É pá, eu não apanhei, sabem, porque depois deixei de ter HBO e depois tive que ir para as piratarias e não estava a encontrar um bué. Mas eu atingi HBO. É mas assim, HBO era podre. Não sei se te lembras, na altura. Memorava, tipo, os dias para ser as legendas. As legendas do seu episódio. E aquela é uma cena paga, boy. HBO, what up. É verdade, é verdade. Não tenho sentido isso. Agora não, mas pode dar. Pode depender das séries. Sim. Sim, nós falámos disso, é, tipo. Mas mesmo, as legendas em inglês? As legendas em inglês? Não ouvi legendas. E às vezes a qualidade nem sequer estava a ver. Há uma cena que às vezes me chatei na HBO. Fala com eles. Fala com os gajos mesmo. Ah, HBO. Patrocine, boy. Não vou investigar todas as fãs. Se tiverem no estúdio também, olha, estamos abertos a... Mas aí, HBO, tipo, quando dás download do episódio e estás a ver para verem offline, acontece bué da vezes, tipo, estás a ver e aquilo de repente, tipo, para, cai simplesmente e tens de ir a abrir outra vez. Ok. Tipo, o Aria Estuga. O Aria Estuga não fazia isso. Pois. Ah, pois. Olha, chegou o pão. Chegou o pão, né? Chegou o pão, né? Se calhar é um cota que vai à minha zona também, boy. Eu, quando saí de casa, o gajo estava... Ah, é? Tinha chegado, né? Olha, se calhar. Se calhar. Se foste lá comprar algum... Não, não, estava a entrar no carro. Não, mas te pensam boi das tranches por acaso. Pão de água. Ah, e a bolinha d'água. A bolinha d'água. Pão de avó é crazy. Pão de avó. Carcaça. Carcaça, já. Carcaça está-se bem. Bola. Mas mesmo assim, carcaça, imagina-me. Não é assim tão bacana. Nós é que normalizámos, já. Carcaça. 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 É verdade. Carcaça. Sim, sim, sim. É verdade. Sim, sim. Bom, bom. Recomendação. Estavas Alice Song, não é? Alice Song, já. Alice Song. E Mr. McAdams também. Ah, e Season 3? Recomendam-me, deve? Eu não vi. Não. É a única que me falta. A sério? É pá. Não, vale a pena ver se curtires de... Tem closure, já. Tem closure. Mas, é pá, não está fixe. Ok. Na minha opinião, é a pior temporada. É a pior. Sim, mas facilmente. É a pior, mas tem closure. Tem um equilíbrio, estás a ver? Certo. Parece ser muito boa gente popular. Ya, ya, ya. É vantagem, vá. Corante. Ya. Está bem. Atores mesmo gigantes. Ya, ya, ya. Pronto. E rappers. Sim, rappers também. Estratosféricos. Sério? Ya, parece mesmo tipo toda a gente. Parece toda a gente, já. Nemo se está lá. Logito. Nemo se está lá. Foi pesado. No som do vato, que tu ouviste. Pesado. As vozes na minha cabeça. Olha, mas esse... Só uma cena. Esse tal nameless, que quem fala, está aqui entre nós? Ou não? Para com isso. Está só no som do vato. Para com isso. Teu nameless. Grande abraço. Grande abraço. Vamos deixar isto então, né? Ya. Cachif. Não queres recomendar nada? Eu tenho uma recomendação. Ah, tem? Eu tenho uma recomendação. Claro que eras o Uni, estávamos aí. Não, tu perguntas. E depois estamos a passar. Estamos a passar. Acá, tem uma recomendação babáica que é bif. Bif? Bif. Ah, a série. Ah, a série. Série Bif, Netflix, vi. Dez episódios. Está fechado de família. Ficou fechado muito rápido. Aqueles dez episódios cirúrgicos. Episódios mora ou não? Não tem sete temporadas. É quarenta e tal. Quarentas. Está bem, está bem. Não é boa, mas já vi. Ya, um incidente de Broadway. Depois explotar ali uma série de eventos divertidos, malucos, dinâmicos. Feito por boleta, ya. Ya, Butterfly Effect mesmo. Eu sou o máximo. E recomendo, ya. É fixe para passar o tempo. Então ya, a minha recomendação. Ontem fui ao cinema. Fui lá ao cinema de Nimas, obviamente. Vi um filme que chama-se Perfect Days. Ya, é um boy a limpar casas bem durante duas horas. Legito. Já acabaste o semestre, né? Ya. Ya, ya. Estão verdade, estão verdade. Estão verdade. Com Nangas Activity. Não, é. Estão verdade. É verdade. Nota-se boy, nota-se boy. Ya, ya, ya. Quando começo a ir para esses cinemas, maior, perna. É estranho. Mas eu costumo ir mesmo. Ya, ya. Mudaste de óculos e já estás mesmo com outra dinâmica. Estou-te não percebendo. Estou-te a tigresa. Estou-te a tigresa na armação. Estou-te a tigresa na armação. Armação de tigresa, boy. Armação de pera e armação de tigresa. Sim, senhor. Cinema polaco. Estou-te a ver, cachifo. Está bem. É cinema japonês aqui. Japonês. Ya, ya. Mas já é um boy a limpar casas bem durante duas horas. Está-se bem. Aprendeste alguma coisa? Boi a riso. Está bem. Pronto. Tenho de ver. Tenho de ver. Ya. Boi a riso. Melhor filme que eu vi este ano. O que tu és esse boy? Melhor filme que eu vi este ano. E mandem dinheiro pela cultura. É assim que é para fechar. É verdade. Até para a semana. E beijinhos. Bye.